E aí pessoal do canal tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês tudo na paz de Deus e vamos continuar aí nessa luta nossa do off grid tô aqui sempre torcendo pedindo a papai do céu que dê condições a todos nossos amigos seguidores aí condições financeiras e de trabalho tudo para conseguir montar seu sisteminha sempre aqui aprendendo obtendo boas informações de forma gratuita informações técnicas sem firula vamos obter as informações certinha para montar tudo conforme as normas certo hoje nós vamos terminar aquela automação a gente não começou uma automação de energia solar com as contatoras primeiro apresentei os tipos de contatora dá uma olhadinha no vídeo aí no canal para você escolher contator a contatora B tem dois tipos aí as mais usadas depois mostrei como é que funciona na automação simples sem o relé de retardo depois mostrei a consequência de não usar os dispositivos de proteção o relé de retardo agora nós vamos ver fazer completinha a contatora com relé de retardo funcionando e outra coisa importante vou mostrar como é que funciona tudo certinho onde é que coloca o fio o teste na prática só não é aquela coisinha de olha liga aqui e acabou não você vai aprender como é que funciona por dentro ver ali na hora tudo certinho para que você monte sabendo que tá ocorrendo negócio belezinha vamos lá conhecer agora o relézinho funcionando e montar a automação certinha e com paciência é aula pessoal é um minutinho mas vale a pena conhecimento que você vai aplicar no seu sistema beleza vamos lá antes só lembra de deixar aquele like se inscrever quem não inscrito para receber aí mais informações técnicas para montar seu sisteminha esquece não viu pessoal vamos lá esse é o relézinho de retardo analógico modelinho aí rv08 baratinho custa aí uns 25 22 reais às vezes frete grátis aí no aliexpress vou deixar o link para você tem dois ajustes esse esse relézinho um de segundos que vai de 1 a 10 segundos e aí você tem outro ajuste aqui que é o multiplicador que vai de 10 segundos 100 segundos 10 minutos 10 horas 100 horas aí você multiplica o de cima pelo de baixo para você obter o tempo que você quiser do retardo dele o que é o retardo o tempo que ele vai demorar aí para fechar e fazer o contato e esse relé ele tem duas bobinas começa duas bobinas aí tá assistindo a bobina é o do o que você vai alimentar com atenção para ela fechar o contato tem essa bobina que é alimentada com 110 ou 220 volts aí você vai escolher seu modelo esse aqui eu comprei 110 volts que eu tô trabalhando aqui com 110 volts mas tem a 220 você ligou ela em 110 volt ela fechou o contato alimentou a bobina fechou o contato que nem um relé na verdade é um relé e a outra bobina que tem nesse relé é de de 24 volts a primeira é corrente alternada só pode ligar aí no 110 ou 220 do inversor da concessionária e a segunda bobina ela é para ser ligada tanto em AC 24 volts AC quanto 24 volts DC como eu vou ligar aqui eu vou alimentar esse relé com a própria energia do inversor vai ser na bobina de 110 volts se eu quisesse alimentar com a tensão de 24 volts usar o banco de bateria para alimentar esse relé que aí tem outros sistemas que você pode usar aí eu iria só mudar um contato Zinho aqui ao invés de alimentar o a1 com a2 que é a bobina de 110 volts eu ia mudar esse cabinho aqui de cima para o a3 ia ficar 3 e a2 é isso mesmo é a2 e a3 eu coloco 24 volts ali fechar o contato fazer que o contato aí fechasse pronto essa é uma explicaçãozinha rápido desse relézinho e o esse contato 2 aqui que eu liguei um fiozinho já é onde a energia vai entrar esse contato aqui três é onde vai a outra ponta para voltar a ligar não na outra fase e aí quando a gente alimentar esse relé ele vai funcionar que não interruptor e vai ligar vai passar um contato desse contato 2 para o contato 3 e se eu precisasse esse relé ainda também tem um normalmente fechado que se você botar a ponta de prova aqui na no pino 2 e a ponta de prova do pino 1 mesmo sem alimentar a bobina ela já tá fazendo contato e agora quando eu vou botar aqui no ar no dois contato 2 e no contato 3 ela só vai passar a corrente quando eu alimentar a bobina ela vai fechar o interruptor que tem dentro dele que é o relé e vai fazer a passagem da corrente de um para o outro pronto pessoal rapidinho o inversor aqui ó tá alimentado pela bateria quando eu vou ligar ele aqui ele vai gerar os 120 volts aqui a essas pontinhas aqui é a bobina do relé tá ligado aqui no a1 e no a2 ela vai receber a tensão de 120 volts do nosso inversor e aí o contato 2 que tá ligado aqui nessa ponta de prova vai fechar contato com o 3 que tá ligado na outra ponta de prova e nosso multímetro aqui vai apitar eu programei aqui o relé para ligar com 5 segundos vamos olhar aqui na prática que é o tempo aqui que esse inversor ele vai de 0 a 120 volts é o que a gente vai precisar vamos ver ligou o inversor oi avisando aqui contando um dois três quatro cinco já fechou o contato e nosso multímetro já pitou mostrando que a corrente tá passando do terminal 2 para o terminal 3 o relézinho aqui ó o vermelhinho indicando que tá alimentado pela rede elétrica no caso a rede tá vindo do inversor e o verdinho que fica piscando contando os segundos que você programou na hora que chegar naquele segundo que você programou ele fica aceso todinho e aí passou fechou o contato e a corrente passou agora nós vamos pegar isso e ligar na contatora e veja pessoal aí a contatora a bobina da contatora é a a 1 e a 2 essa aqui de baixo o que é que a gente vai fazer para ela ser energizada ela vai buscar a energia aqui nos pinos 1 e 3 que a tomada que vem do nosso inversor quem vai alimentar a bobina da contatora é o inversor quando a gente faz isso direto como foi no vídeo anterior sem o relé de retardo na hora que liga o inversor ela já alimenta essa bobina com aquela tensão que vai crescendo de 0 a 120 ela já vai alimentando e o que é que a gente vai fazer a gente vai interromper tanto faz um dos terminais da bobina ou terminal a um ou terminal a dois nós vamos tirar esse fiozinho aqui e vamos colocar numa ponta um terminal do relé de retardo e na outra ponta o outro terminal Zinho do relé de retardo e quem vai fazer essa ligação aqui da bobina quem vai permitir que a tensão que venha do inversor que tá aqui nesse pininho chegue ao outro lado da bobina vai ser o relé de retardo na hora que ele for energizado que contar os cinco segundos ele vai fechar esse contato para esse vai fazer o fechamento do contato e aí a bobina da contatora vai alimentar e vai fazer com que essa chave que está normalmente aberta feche e fique normalmente fechada transmitendo energia aqui para a saída que seria no caso a residência e pronto pessoal agora vai ficar mais fácil ainda entender fiz uma identificação Zinho aqui nos fios de entrada o amarelinho representando aí a vinda do inversor da energia solar e esse fio aqui azul vindo da concessionária padrão normal Qual foi a ligação que a gente fez aqui simples a gente interrompeu um jumper desse lado que é esse mesmo jumper aqui que pega uma fase do inversor e alimenta um lado da bobina o outro lado tinha também esse jumper Zinho que pegava aqui outra fase do inversor e ligava na outra fase da bobina alimentando a bobina a gente tirou esse jumper que vai do pino 1 para o pino a 1 da bobina e esse jumper ao invés de ligar direto ele vai passar por o relé que vai funcionar como interruptor quando ele contar e fechar aí o a energia do inversor o inversor vai passar por ele alimentar a bobina e aí ela vai fechar a contatura pronto entrada do inversor entrada da concessionária o jumper que alimentava a bobina foi interrompido e passou através do relé de retardo e o relé de retardo como eu disse aí no início do vídeo isso aqui a gente ligou na posição a 2 e a 1 que é uma bobina de 120 volts que vai ser alimentada da própria energia do inversor vem um fiozinho aqui da bobina do relé digital para uma fase do do inversor e vem a outra pontinha aqui da bobina que a 2 da do relé de retardo e vai para outra fase do inversor alimentou o relé de retardo contou 5 ou 6 segundos dependendo da programação de vocês fechou o contato ele passou essa voltagem aqui para da do da entrada do inversor para a bobina da contator ela fechou transmitiu a energia que vem do inversor para residência cortou a energia do inversor automaticamente ela transfere para a concessionária e agora sem aquele problema de passar a tensão crescente do inversor para os elétrons eletrodomésticos agora nós vamos fazer o teste na prática pronto pessoal tudo prontinho para o teste aqui nosso multímetro vai monitorar a tensão aí crescente do inversor quando a gente ligar vamos mostrar que o relé vai contar o tempinho e só vai passar quando a tensão tiver já estabilizada e depois do segundos programado e vamos ver funcionando na prática nosso circuito aí de automação solar vamos primeiro ligar só com a energia do inversor com a energia solar vamos lá ligou começou subir a tensão não tá estabilizada contou o tempo relé de retardo só passou quando já tava 120 volts a contatora já não teve nada vibração só recebeu já atenção estabilizada de 120 volts e fez a transferência vou novamente aqui ó vou desligar e agora já vou fazer o sistema simulando como a gente usa no dia a dia vou ligar aqui a energia da concessionária representando aqui essa entrada com a indicação azul vamos lá com a concessionária ligada comecei produzir energia solar produziu ligou a inversor e começou subir a tensão contou os segundinhos e transferiu não teve vibração de contatora não teve nada não passou o ripple para nossa casa só passou quando atenção estabilizou essa aqui é uma automação correta que aí a gente já se previne contra falhas de desligamento do inversor caso ele desligue os proteção ele quando religar só vai alimentar nossa residência já com a tensão estabilizada qual é a última parte da automação agora a plaquinha a plaquinha que a gente vai monitorar a tensão do banco de baterias e quando a gente programar ela a gente vai programar para desligar o sistema ou religar com base no banco de bateria com base na tensão do banco de baterias essa vai ser a outra última parte aí da nossa automação que vai poder acoplar a nossa plaquinha de automação a o a nossa automação com contatora e relé de retardo deixa eu pegar a bichinha aqui olha lá aqui aqui nós vamos a nossa última parte da automação vai ser colocar a plaquinha para funcionar em conjunto com a contatora e o relé de retardo e isso aí já é para o nosso próximo vídeo e só tenho agradecer a vocês a informação tá aí dúvidas faça aquele questionamento para gente fazer algum vídeo respondendo as dúvidas de vocês valeu pessoal